Música Sigo por aí perdido ao extremo no momento Sem lenço, sem documento, jogado ao vento Lágrimas escorrendo entre cravos e cicatrizes Marcas dos tempos, fúrias e crises Deslize, a quem disse, magoala, seria um crime Isso me deprime, mas te entendo, me incrimine Limpe sua sujeira pra debaixo do tapete Mostre-me sua sede, aí se o ódio desaparecesse Eu me lembro da canção, que aquecia o coração Citava o que ela traz, como o vento de um tufão Que arrancou meus pés do chão, me tirando de alcatraz Quem sabe onde ela está, não duvida que é dela E precisamos pra nos tornarmos melhores Para que irmãos se abracem, pra que nações se aceitem Pra que casais se beijem É o amor que explodiu e está no ar Disse um homem outro dia Não passava de utopia Preciso ouvir o coração e viver Vamos achá-la, eu não vou fugir Que nós se olhamos bem no fundo, bem no fundo do coração Pra começar Aí sim, aí sim, seria deixo um adeus ao tempo voraz Uma alusão ao sonho meu Um conto de paz O que mais ou quem mais me faria entregar a vida A gente busca, tem quem ofusca Nos prejudica a liberdade Tem a linda acompanhada Entre, não me mostre a saída Preciso me perder pra aprender Entende? Os dias de calça endurecem E a cada trago, reparo, nossos caminhos se invejam Eu me lembro da canção Que aquecia o coração Citava o que ela traz Como o vento de um tufão Que arrancou meus pés do chão Tirando de alcatraz Quem sabe onde ela está Não duvida Que é dela Que precisamos Pra nos tornarmos melhores Para que mãos se abracem Pra que nações já cheguem Pra que casais se beijem É o amor que explodiu Está no ar Disse um homem Outro dia Não passava de utopia Preciso ouvir o coração e viver Vamos achá-la Eu não vou fugir Que nós sonhamos Bem no fundo Bem no fundo Do coração Pra começar Eu não vou fugir Legenda Adriana Zanotto